Participe da programação da nonagésima festa de São Pedro Apóstolo, padroeiro de Pato Branco. Dia vinte e oito de junho, leitão assado a partir das onze e trinta. Dia vinte e nove de junho, festa de São Pedro Apóstolo. Oito horas, carreata com a participação das comunidades, seus padroeiros e do clube de veículos antigos de Pato Branco, com bênção dos carros às nove e meia. Missas festivas, às dez e dezenove e trinta. A partir das onze e trinta, churrasco. Às dezoito horas, bingo eletrônico com transmissão pelas redes sociais da paróquia. Celebre nosso padroeiro São Pedro. Participe!